Música Música Nesse dia de campo a ideia foi justamente mostrar tudo que a gente está trazendo, todas as ferramentas, o arsenal de ferramentas que a fazenda disponibiliza para os parceiros aqui no confinamento para garantir um ganho de peso eficiente e a gente está indo além nessa tecnologia hoje que é o que a gente mostrou, deixando de ser um confinamento comum a gente consegue hoje mostrar a conversão alimentar então a gente tem ferramentas hoje, como o sistema de balança da Bosch dentro dos piquetes e o algoritmo da Robatec que trabalham com a informação de custo, de preço futuro então a gente consegue estabelecer qual é o ponto ótimo de abate desses animais e isso, por trás disso, está envolvido a conversão alimentar todas essas ferramentas para ajudar o produtor a ganhar mais dinheiro O dia de campo foi um sucesso, foi o dia de encontrar antigos parceiros conhecermos novos parceiros, estreitarmos laços, fortalecermos nossos vínculos trocarmos experiências gostaria de agradecer a todo o time comercial a todo o time parceiro, patrocinador que nos ajudou nessa caminhada para que esse dia fosse concluído com todo o sucesso que nós planejamos lá atrás 2023, que ano desafiador que ano também de oportunidade tanta coisa que nós construímos gostamos de tanta novidade tanta forma de ajudar mais os pecuaristas e eu estou muito animado vai ser um grande ano e ano que vem estaremos juntos de novo fazendo outro evento igual o nosso com mais pessoas, com mais conversa e se Deus quiser, com o mesmo sucesso desse ano até 2024 Obrigado Obrigado Obrigado